Douglas Fernandes, boa tarde, cadê você Douglas? Boa tarde, Dolores, boa tarde pessoal de casa, olha eu estou aqui porque tá todo mundo de olho naquele ali ó, o presentão da construção e um ano de supermercado grátis do supermercado tá tipo, irmão Soares, olha a quantidade de pessoas aqui que estão apostando na sorte É o jeito né, tem que apostar, tem que acreditar Por que você merece ganhar? É porque eu tô prezando, eu tenho que construir, eu nunca construí minha casa ainda Agora vai ter oportunidade? Eu espero que sim né Agora aqui tem muita gente concorrendo com você viu Vou mostrar aqui que tem muitas pessoas ainda que estão aqui preenchendo o cupom Vai todo mundo ganhar, então vamos dividir esse prêmio né Vamos, vamos sim, é divisão A família toda reunida? Todo mundo reunido, um único objetivo, vem aqui pra ganhar Essa mesa vai ser a mesa sorteada Se ganhar depois nós vamos conversar viu, porque eu tô aqui com o Anderson Ele que vai conversar com a gente mais uma vez aqui Anderson, você viu aqui né, agora eu queria que você falasse O que significa esse presentão da construção? Esse presentão da construção, o presentão de Natal, o presentão da transformação Vai fazer uma família feliz, iniciar o ano sorrindo, fazer a reforma em sua casa Cumprir toda a necessidade né, colocar piso, pintar, o que for preciso de reforma Com certeza o presentão vai ajudar a fazer E de quebra ainda tem o auxílio que a irmã Soares vai dar pro grande realizar? Com certeza a irmã Soares vai disponibilizar a profissional pra estar indo na casa da pessoa né Dar aquela auxiliada pra tirar a dúvida de como que vai colocar o piso Qual a pintura que é mais adequada ou qualquer dúvida que tiver na obra Nós temos profissionais qualificados pra fazer esse atendimento Ok, agora rapidinho, faça um balanço dessa parceria, irmão Soares com o Balanço Geral Olha, uma parceria abençoada graças a Deus Tanto a irmã Soares tem vindo crescendo nessa parceria com o Balanço Geral Porque foi um ano abençoado pra ambas as empresas As pessoas foram muitas vidas transformadas As pessoas tiveram as casas reformadas Tiveram o presentão, tiveram a possibilidade de escolher E estamos à disposição nas lojas Mas o ganhador de hoje, quem acreditar vai levar o presentão da construção Obrigado amigo, até o ano que vem Olá Ares, e daqui a pouquinho você vai anunciar o grande sortudo Aí, quem quer levar o presentão da construção, irmão Soares Você que quer construir ou reformar, essa é a oportunidade